Bigode, parece que o cara que votou no 2x2 hoje, ele precisa se explicar, né? Se explicar? Não tô falando o nome de ninguém, não. Tô aqui até lendo o livro de Clarece no Spector. Não, é... Mas o cara tem que se explicar, né, Bigode? Até com 11 minutos, né? Já tinha ido pro brejo. E o senhor... Por muito pouco eu não acertei o bloco. Que eu não cravo, que a gente não crava. Pô, é meia da você também. A gente tem uma conversa paralela. A gente não crava. A gente tem uma conversa paralela, no mundo paralelo. No metaverso. Isso tá gravado? Só na nossa conversa. Exatamente. Então não tem como provar. Eu quase cravo. Quase. Só que eu empatei, eu postei no 3x3, aí errei. Vai, Bigode. Bom, GV, eu acho que o que a gente pôde ver ontem do Botafogo, especialmente nos 15 primeiros minutos, foi o Botafogo, a versão prime do Botafogo, a melhor versão desse Botafogo. Um Botafogo intenso, organizado, que roubava a bola e já armava o contra-ataque. E olha a quantidade de jogadores atacando a área. Quatro jogadores do Botafogo dentro da área. E uma coisa que ontem eu vi que... Eu acho que eu posso dizer que ontem eu vi com uma frequência maior do que em outros jogos. Por exemplo, o Luiz Henrique ontem começou pelo lado esquerdo. No segundo tempo ele volta para o lado direito. Em alguns momentos era o Luiz Henrique que estava centralizado e o Igor Jesus abria pelo lado esquerdo. O Almada lá pelo lado direito, às vezes centralizado com o Savarino do lado direito. Então é isso que a gente espera de uma equipe que tem alternativas. É isso que a gente espera de um time que tem o potencial que o Botafogo tem. E o Arthur Jorge conseguiu fazer isso muito bem. A gente não tem acesso aos treinos do Botafogo, mas eu tenho certeza que o que esses caras fazem dentro do campo é o que eles fazem no treinamento. Eles conseguem reproduzir tudo aquilo que é treinado. E a gente vê um time que dificulta muito a marcação do adversário. Porque é um time muito rápido. É um time muito ágil. Quando precisa é um time muito físico também. Ah, não estou conseguindo jogar pela faixa central do campo, pela parte central com o Savarino. Você tem o escape pelos lados. Ah, eu não estou conseguindo jogar pelos lados com os laterais. Eu consigo jogar por dentro. Então esse Botafogo é um Botafogo que é completo. É um Botafogo completo. Que consegue criar alternativas em momentos delicados do jogo. E ontem, eu volto a dizer aqui, os 15 primeiros minutos foi um verdadeiro atropelo. Atropelo, um amasso. O Vasco não conseguia passar do meio campo. Até o Igor perdeu um gol que normalmente ele nem perde. Não perde, não costuma perder. E não posso encerrar aqui essa primeira fala desse cara aí, né? Eu acho que o Júnior Santos merece e merece muito. Não só esse gol, mas esse retorno. E como eu disse ontem aqui, o retorno dele é muito importante para o Brasileirão, é claro que é. E para o Liberta, filhão, é um artilheiro que quer passar o galo dia 30, pô. O cara tem 19 gols na temporada e ficou parado. Olha a quantidade de tempo que ele ficou parado. Então, Bigode, particularmente eu que pseudo, fui atleta, já tive lesões também. É muito gratificante, até queria que o Fernando falasse sobre isso também, quando o cara machuca na melhor fase da vida dele. O Júnior Santos nunca jogou, desde que ele nasceu, a bola que ele estava jogando no Botafogo. É um cavalo fazendo gol, o artilheiro da Liberta. E ele machuca nesse momento. Cara, é você que é, imagina que você é motorista de, sei lá, de aplicativo, mas com o braço, não pode dirigir, engessou. Ou você é motoboy, engessou tua perna. Não porque caiu, mas é uma torção. O gesso você não pode pilotar, né? Não deveria. Você que é, sei lá, cantor, perdeu tua voz. Isso é muito ruim, você não tem a menor ideia. Às vezes tem até umas certas críticas, chinelinho, como o Pedrinho já passou por isso, falou lá no podcast, que entrou em depressão por isso. Não é o caso do Júnior, que foi uma lesão grave, mais séria. Eu acho que não foi nem muscular, né? Não, foi no tornozelo. No tornozelo, né? Uma fratura, uma fissura. Pois é, então o que é pior ainda. E o cara volta, depois de tanto tempo, tem a oportunidade, faz gol. A gente que vive nesse meio de esporte, independente de ter jogado ou não, mas convive com o futebol há muito tempo, desde moleque. E é futebol, atleta amador, apesar de pereba. Dá uma sensação muito legal para a gente que está vendo, né, Nando? Boa tarde para a galera de Casa de Vê. Pô, você foi muito bem. Mesmo eu tendo dificuldade em concordar, você foi bem demais, porque a lesão te impossibilita de fazer o que você mais ama, de você cumprir o seu trabalho com a sua função. E o legal de tudo, se tem uma coisa legal nisso tudo, é que o time ajudou. Porque o time vem bem e é muito melhor você voltar em um time como o Botafogo do que você voltar em um time subindo ladeira, tendo que correr do rebaixamento, tendo que sair de dificuldade. Subindo ladeira é muito bom. É, pô, tendo que ser a solução. Porque quando você se lesiona, você precisa de um tempo para se reorganizar. E quando você entra no time encaixado, pô, é muito mais simples de você desempenhar um bom trabalho. E jogar no Botafogo hoje é muito simples. Porque a gente acaba vendo os lances, se acostumando com os tipos de lances que o Botafogo tem criado, mas isso é muito treinamento, muita qualidade dos jogadores. Isso é macetinho, de cortar do outro lado para o cara dar a cabeçada ou bater a macetinha. E muito empenho, GV, porque tem que estar muito comprometido com a ideia, com a parte física, com a parte tática, porque o Botafogo não só ataca, mas ele se defende muito bem. E a gente só vê o ataque do Botafogo, mas a gente não entende que ele se prepara para roubar a bola quando está atacando. O Botafogo, no momento do jogo, mesmo com 11, ele tinha todos os seus jogadores, a não ser o John, é óbvio, marcando o time do Vasco em cima. Esse passe do Savarino é brincadeira. E a finalização do videogame? Bate bag. Isso é interessante, como o Fabinho falou, porque a mobilidade ofensiva do Botafogo é uma coisa incrível. porque o Luiz Henrique se destacou por jogar de quê? De ponta direita. Isso. E isso é uma exclusividade do Botafogo e do Arthur Jorge, ter esse Luiz Henrique multifunções, esse cara que vem para a esquerda, esse cara que costuma criar por dentro. E a gente vai falar que, se a gente for falar de um por um, a gente vai ficar falando aqui o dia todo do Botafogo, porque o próprio Adelson jogou muito bem. Vai ter seu time inteiro. É isso aí, mas uma coisa interessante, GV, porque o Botafogo jogar bem, o Botafogo ir para cima, marcar, fazer um bom jogo, não é surpresa para a gente. Para mim, a surpresa foi o Vasco não ter encontrado soluções para assustar o Botafogo. Para, no mínimo, enquanto esteve com um dos jogadores, é claro, a gente tem que falar isso aqui, ser um pouco mais efetivo ofensivamente. O Verrete muito isolado. Um time para jogar contra o Botafogo tem que ter velocidade ofensiva, até porque, se você tem velocidade, você deixa o Botafogo preocupado com os lados do campo. E o Jean não conseguiu encaixar, tinha que marcar o Vitinho, quando o Vitinho desce para um lado. E o Jean tem que vir, o Vasco não tem velocidade para contra-atacar. Então, o que acontece? O Barbosa, nosso querido Barbosa, encaixa atrás do Verrete para marcar o Verrete. Também. Entendeu? O Payet não tem velocidade para contra-atacar e o Botafogo fica confortável para marcar. E é assim que acontece. O Botafogo, mais uma vez, massacra mais um, porque contra o Flamengo foi quatro. Ontem, foram três podendo ser mais. Muito mais.